Ah, eu vou te contar pra você uma coisa, viu? Plena véspera de Natal e eu já acordei catiana, atazanando minha cabeça. A véia rismunguenta quer porque quer que eu vou lá na loja do Zé Tereza comprar roupa pro Natal. Ah, é de despenar o grilo. Falei pra ela, o dinheiro tá curto, minha filha. Esse ano na ceia de Natal, nem a briga por causa da uva passa no arroz não vai ter. Porque eu simplesmente esse ano não vai ter arroz. No preço que tava arroz, esse ano não vai quebrar o gaio sem arroz, mano. Aí eu vou comprar roupa pra ficar sentado na sala, vendo a missa do galo. Ah, pentear macaco. As criançada com a cara enfiada no telefone. Os cunhado, bildo e guarzinho um gambá velho. Eu vou ponhar roupa pra quem vê. Se pelo menos fosse vermelhar a drobadiça depois da ceia, ainda vai. Mas a Tiana depois que bebe, fica mais mal-humorada que a Aracídia Armeida do jurado do Serviço Santos. Eu tô fora, meu chapa. Vou passar com a primeira roupa que eu achar na gaveta. Se tiver meio maçalocada, nós passa um ferro nela e pronto. E digo mais vocês. O Roberto Carlos, que é o Roberto Carlos, vem todo ano com a mesma roupa e ninguém fala nada. Roberto Carlos é guarzinho parente, né? Ele aparece no Natal, dá um show e depois some. Ah, mundo velho, sei porquê.